Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu trago-vos mais um haul e desta vez eu trago-vos muitas coisinhas da Zara e uma peça da H&M. Fui à H&M só porque sim e acabei por comprar uma coisinha única que vou vos mostrar e depois tudo o resto é da Zara. Algumas coisas são de special prices, outras não, mas eu sei que vocês ainda encontram tudo. Vou deixar as referências ou os links todos caem em baixo na descrição, ok? Para vocês poderem ver caso tenham interesse. E portanto, com isto dito, vamos então começar. E então na H&M temos uma única peça, como eu vos disse, que é uma camisinha que eu não consegui resistir. É uma malha e apesar de estarmos a caminhar para o verão, vai haver uns dias frios ainda, vai haver uns dias frios e portanto ainda vai dar para usar. E então decidi comprar esta malhinha com o decote quadrado, que é uma coisa que eu gosto imenso e que só tem uma peça, que comprei também há pouquíssimo tempo, da Primark, com este recorte e então comprei também agora esta malha. E é então neste tom de areia que é muito versátil, muito usável também. Ela é uma malhinha não muito grossa nem muito fina, portanto é perfeita para usar agora na meia estação. Quando tiver mais frio, usar um casaquinho por cima. Quando tiver mais calor, não usar nada bem. Enfim, eu comprei mesmo pelo recorte do decote, ser assim em quadrado, como eu vos disse. Acho muito bonito e eu queria adicionar mais uma peça assim com este recorte ao meu roupeiro. E pronto, a malha é justinha, é de mão de um tecido elástico, muito confortável. As mangas são compridas, tem assim um pequeno recorte aqui na manguinha também. E pronto, ela por trás é muito basiquinha, eu gostei imenso, fica muito bem. Eu comprei no tamanho XS e ela foi 22,99€, que eu não acho que seja assim tão mal. E o tecido é fofinho, é bom, portanto estou muito contentinha com esta compra. E agora vamos para a Zara. Tem então este saco e a caixa com uma encomenda online, ok? E no saco temos o primeiro body da Zara deste ano que eu comprei. Que é um body, mais uma vez, com o recorte do decote quadrado. Eu disse que queria adicionar este decote ao meu roupeiro, não disse. Eu acho que dá para conjugar looks formais e até casuais com este body. Depois depende da forma como nós conjugamos, não é mesmo? Ele é um body sem manga, com então o decote quadrado, branquinho, assim num tecido bem elástico e fofinho. É um body mais grossinho, portanto calculo que não se vai notar linhas sutiãs e afins. Portanto, temos cá em baixo também os botõezinhos do body. Ele é no tamanho S, não existe tamanho abaixo para este body. O XS ficaria assim um bocadinho mais justinho, mas o S está super ok. E não se nota nenhuma linha e ele foi 12,95€, que eu não achei assim caro e para a qualidade do tecido e para a grossura e tudo. Mesmo para o detalhe do decote também, portanto não achei nada cara. Para uma peça da Zara também e portanto acho que fazia todo sentido e acho muito elegantezinho. Vocês estão a ver no try on ou já viram? Enfim, digam-me o que é que vocês acharam. Eu gostei imenso. A próxima peça que eu comprei é uma peça que muita gente já tem e que está assim muito vista no Instagram, que são estes calções, que parecem uma saia, portanto são saia calção, que invadiram completamente as redes sociais. Existem várias cores. Eu comprei no pretinho. Já tenho assim este calção num modelo semelhante numa outra cor. A Zara está sempre com estes calçõezinhos, saias calções, com vários recortes, vários modelitos. E eu acho muito bom porque são super confortáveis e muito elegantes e mais uma vez são versáteis. Dá para usar de forma mais formal ou de forma mais casual. Este em específico tem aqui então um recorte aqui mais para cima. Como vocês podem ver eu acho muito bonito, muito elegante. Parece uma saia na frente, mas na verdade são uns calçõezinhos. Não tem qualquer tipo de bolso, ok? Eles ficam maravilhosos no corpo. Eu adoro. Eles prendem com um fecho aqui de lado. E eles foram R$ 22,95. E eu comprei no tamanho XS. E assim, gosto muito, 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 muito. Por exemplo, aquele body com estes calções ou até mesmo com a malha. Ficava um look muito elegante e muito usável agora para esta meia estação. De presos normais, comprei mais uma coisinha. Que foram umas botas. Eu estraguei as minhas botas pretas que eu tinha e que eu gostava muito, muito delas. E andei à procura de umas botas para substituir. Não encontrei nenhum modelo semelhante, que eu queria muito um modelo semelhante. Mas encontrei estas que eu acho que superam as minhas necessidades. São então estas botinhas pretas de cano assim baixo, mas não muito baixo. Está para o tornozelo e ficam assim ainda um bocadinho acima. Elas são assim estilo verniz, mas com este detalhe aqui de lado em tecido elástico. Isto tem um nome específico, mas eu agora não me estou a recordar. E estas botas têm um detalhe muito bonito e foi o que me fez apaixonar por elas, basicamente. Que é o detalhe aqui no tacão, que é pequenino. Eu gosto de tacões pequeninos. Será assim, em dourado, aqui por baixo. Eu amo, amo isto. E acho que faz e dá um toque assim bem diferente à bota. Comprei no tamanho 39, que é o meu tamanho. Elas foram 29,95, que eu não achei caro. Já tenho usado aqui por casa para alargá-las um bocadinho. Esta parte daqui tem que ser alargada, portanto tenho que usar por casa para elas alargarem um bocadinho, para poderem andar confortavelmente na rua, sem qualquer problema e sem qualquer tipo de dor. Estas botas parecem não tão formais, mas eu também acho que são versáteis o suficiente para usar, tanto de forma casual como de forma formal. O detalhe aqui do dourado acho que faz também diferença. E o tamanho do cana é exatamente isto que eu queria. Dá para usar com calças, com saias, com vestidos. Eu acho que fica muito, muito bem. Vou continuar a querer umas botas semelhantes àquelas que eu acabei por estragar, que são num salto um bocadinho mais elevado. Mas estas eu acho mesmo que vêm adicionar valor ao meu roupeiro, porque eu não tinha assim nenhuma bota, assim preta, que fosse num estilo mais casual. Tudo o que eu tinha é assim mais com um salto mais elevado. Portanto, o que levava mais para um estilo mais formal, estão a ver. E estas são mais casuais, mas também dá para fazer lucros formais com elas. Portanto, são assim mais versáteis, ok. E eu acho que vêm então adicionar aqui ao meu roupeiro. Eu acho que fiz uma boa compra. Agora, parece-me ser de qualidade e por isso mesmo é que eu decidi comprá-las. Digam-me quem mais, o que é que vocês acham. Agora, passando para as special prices, malta. Temos. Ai, eu adorei esta peça. Eu não estava nada à espera de encontrar e encontrei a um preço incrível, malta. Que é esta camisa rosa com riscas brancas, mas cropzinha. Que é super tendência. E eu adoro. Não tenho nenhuma, assim deste género, de manga comprida. E eu adoro. A sério, não pensei duas vezes. Eu sei que vou usar muito, ok. Dá para fazer, assim, looks bem fixos com esta peça. E, assim, a cor de rosa. Eu amo a cor de rosa. Ela tem, assim, um bolsinho na frente. Na verdade, são dois, porque é um à frente e um atrás, ok. Eu não experimentei. Portanto, não sei se ela fica na zona do umbigo. Se fica um bocadinho mais acima. Se fica um bocadinho mais abaixo. Mas, no Trollhorn, vocês vão ver. Ela é de um tecido de camisa normal, ok. E eu comprei-a no tamanho XS. E ela foi 12,99€. Eu gostei muito do preço. E estou, realmente, muito ansiosa para usar. Eu acho que, de tudo deste haul, é a peça que eu mais quero usar, mais rapidamente. Depois, comprei este topzinho branquinho com o intuito de usar, juntamente com um outro look que eu comprei. Que não vai estar neste vídeo. Vai estar num outro vídeo de compras da Stradivarius, ok. Eu comprei lá... Vou dar spoiler. Não sei se vou dar spoiler, porque não sei se este vídeo vai sair primeiro ou depois. Mas, comprei um lookzinho que precisava, assim, de um top branco por baixo. E eu vi este lá na Zara. E achei que era o ideal. Porque é um top bem pequenininho. Só tapa mesmo as mamas. Portanto, não é muito comprido. Era mesmo isto que eu queria. Só que tapasse a zona das mamas. Mais nada. E é um top, então, branco com um tecido. Que é uma malha. Mas é até uma malha grossinha. Portanto, nem é preciso usar sutiã com isto. Eu acho incrível. Fica bem justinho ao corpo. Tem alças que são reguláveis, ok. Adaptáveis, portanto, ao nosso tamanho. E eu estava assustada, porque não sabia nem que havia de comprar um top assim para usar com esse tal look que eu comprei. Veio mesmo a calhar, ok. E eu comprei, então, este top no tamanho S. Não havia XS, mas eu já experimentei. E o tamanho é exatamente este. E foi 5,99€. Portanto, foi um preço bastante acessível, ok. Para este topzinho, que até é grossinho. Eu gostei dele. E vou só usar basicamente com aquele lookzinho. Também dá para usar, assim, com uma camisa por cima. Acho que não vai ficar bem e vou-me arriscar a usar isto. É o topzinho mais curto que eu tenho, mas eu sou capaz de arriscar. Por fim, mas não menos importante. Eu comprei umas sandálias incríveis. Eu já, assim, desde o ano passado que eu queria, assim, umas sandálias grandes com este estilo assim. Assim, com tiras. Porque eu já tive umas sandálias deste género há muito, muito tempo. Para aí, quando eu tinha 16 anos. E eu usei tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. Mas depois passaram de tendência e elas também acabaram de se estragar, tanto que eu as usei. E nunca mais assisti. E agora a tendência voltou. E eu quero estas sandálias. Tanto em preto, que já comprei. E agora umas parecidas em branco. Porque eu sei que vou usar muito. Isto é muita tendência, ok. Dá para usar de várias, várias formas. Mas bem, vamos falar então destas sandálias. Que são assim, de tiras. Basicamente, tem duas tiras largas. Uma aqui na parte da frente e outra na parte de trás. E depois fecha cá atrás com uma fivela dourada. Que eu gosto bastante do pronócio dourada. E a sola é chunky, tratorada. Como é tendência agora. E elas são muito confortáveis. Já usei. E aqui a parte de colocar o pé é mesmo muito confortável. Não alejam em nada. Elas estavam em special prices. São sandálias de pele. Elas eram 49,95. Elas estavam 25,95 ou 99. Uma descida brutal. Que assim, valeu. Eu não pensei duas vezes também. Não pensei duas vezes. Com o pé no tamanho 39. Que é o meu tamanho. E isto dá para usar com calças, com calções, com saias. Para quebrar assim o estilo mais formal. Acho que fica mesmo, mesmo bem. Mesmo para trabalhar. Eu acho que dá para usar isto. A sério. Eu não pensei duas vezes. E também quero as brancas. Porque eu sei que vai ficar incrível. E são muito confortáveis. E... Hum... Hum... Eu... Olhem, corram. Na minha opinião, corram. Era isto e a camisa. Corram para ir a comprar. Porque eu acho que vale muito a pena. E não se vão arrepender. E vão usar muito. E pronto, maltinhas. Estão assim mostradas as minhas compras. Na Zara. E a minha única compra na H&M. Espero que tenham gostado deste vídeo. Que tenham achado útil. Já sabem, podem comentar tudo cá em baixo. Tudo aquilo para vocês acharem pertinente. E já sabem também, maltinhas. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like de apoio. Subscrevam ao canal, se ainda não são subscritos. Para apoiar aqui o meu trabalho pelo YouTube. E não se esqueçam também de me seguir pelo Instagram. Para estarem sempre a par de tudo. E com isto, e também estou aqui a despedir-me de vocês. Eu espero tudo bem convosco. Nós vemos no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos.